O acidente foi registrado no final da tarde desta quinta-feira na rua Tapir, no centro de Pato Branco. A colisão foi entre uma moto Honda CG 125 Fan e uma Land Rover. O condutor da moto foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA. O Depatran controlou o trânsito no local do acidente.